Fala rapaziada beleza Lumei aqui e vamos mais uma batalha dos sábios hoje eu vou usar minha comp padrãozinha mesmo que eu uso aí no dia a dia de Sasuke Suzano o Daru e o Iruka vou mostrar o talento aqui para vocês Lido Flash né que eu gosto de usar ele para poder ficar paralisando os danos da vida para eles não combarem no próximo turno e as passivas são essas aqui ó para poder combar o queda flutuação vou usar o flash hoje para dar uns críticos toques filtração ambos para poder pegar vida raízes né que é basicão e o sapo cururu aqui para poder ajudar a combar mas antes eu vou mandar um salve para uma galera aqui ó tem um minuto para mandar um salve com o povo depois eu vou mandando conforme a gente for lutando vou mandar um salve para um carinha que veio aqui no servidor criou uma conta aqui pedindo salve é o White do S15 salve para o mano lá o bruxo do S43 Douglas doido o Mouses BR do S47 o Kirito S8 Felipe Pereira Kirito do S61 cara é Kirito para porra né mano todo mundo falta de criatividade isso aí hein o Vincent ele apareceu aqui o mano lá que ganhou da gente salve para o Vincent do S25 o Otsuki Titsuki Momoshi do S43 lá da Guild Akatsuki um salve para eles lá é Zenossama S190 o aqui para o Shihakarinha para o Uau para o Pudim Sincero para o Kaguya Raikiri do S8 Maria do S148 Rivail do S33 o bagulho tá insano aqui no chat né mano tá que o mundo aqui hoje vai bombar é o Lorde do S26 e tá começando o bagulho aqui eu vou mandando salve conforme a gente for lutando vamos ver que a gente a gente pega uns cara top hoje aí eita eita e eu acho que eu cliquei no maior força ali hein quem que será que foi mano punho de pedra será que era ele não sei mano olha o Otaku aqui mandando chat olha lá o salve para o Otaku aqui ó S42 lá tá liga salve para os caras aí ó Kelvin F91 bicho só falta ter salve aqui no mundo aí fodeu mano olha lá o salve para o Bakhti S25 o povo adora um salve né feio eu gosto de dar salve para o povo também então é tudo igual ó o Bruno Cool aí aparecendo no vídeo aí brigadão Bruno Cool quem mais aqui eita tem que ficar esperto aqui ó vamos paralisar esse preto porque geralmente os combos do punho vem tudo do preto né tudo proveniente de preta então a gente já dá uma paralisia nele já e vai quente em cima dele e já limpo tudo mano preta tá bolado ali ó ó ó ó for que não deu para deixar ele para um marquinho mas a gente vai ficar bastante dano nele eu espero vamos ver aqui 61 calma aqui tá uma louca aí bem forte e não deu para matar mano o cara tampou na moral a gente e não dá nada não no meio corno a um só puxar fina né mas depois eu ia mandar para ele mas eu tô aproveitando mandando para ele aqui um salto esse lixo aí do s43 salve para ele e o punho fazendo um bom trabalho que tá limpando a porra toda a como ele usou a esotérica já do naruto então ele só vai ter o da meia agora então fica ligeiro que qualquer coisa a gente para o da meia dele com ele tem o punho aqui ainda que safado mano mas não dá nada não porque a gente tem o nosso o nosso lado flash a gente tem o sasso aqui em tentar matar esse preto com a shurikenzinho não matou o preto é bem chatão né ele está limpando os status ao querido já tá mandado o seu salve aí mano abração para vocês do s61 e esse lá do flash é legal dele que você fica mandando né ao positivo aqui ó o certo s49 manda um salve para o certo aí do s49 ó eu vou chegar marcando o naruto e já meto o sapeco nele com a flash aqui já porque os caras quando tá marcado perde bastante resistência né então é bom sempre marcar eles antes de bater ao rivale eu acho que eu mandei salve para o rivale não mandei outro salve para o rivale salve para o kodai o salve no mundo aqui o pessoal ver que a gente tá lendo né se não o pessoal só vai saber amanhã eita não vai dar para gente bater primeiro que a meia porque ela tá em terceiro movimento e ao power 8.000 ele sabe para ele aí do s42 Kachan olha os caras estão absurdos hoje em hoje eu roubei a cena aqui brigadão mesmo eu vou tentar salvar geral ao vini salvar todo mundo mano que a gente tava todo mundo a gente bate e salva mesmo tempo a gente perdeu o bagulho ali né filho o trafal aí ó salve aí raramente cara isso é um absurdo mesmo em tenta matar esse punho ele tá tomando combo né difícil não sei se você vê um punho na frente que tá uma combo um salve para o mano quem tá enfrentando aqui será que ele falou alguma coisa não falou nada mas salve para ele aí você vai saber que é você mano obrigado pela luta aí ó o Lumei para o Lumei salve para o Madara do s170 é isso mesmo manda salve ah não é para o Hashirama Madara 170 é um maluquinho que faz vídeo lá né salve para ele também mano e aí olha 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 o lâmina ali correndo moleque será que eu cliquei nele não sei e o salve para o Marquinhos s28 salve Marquinhos é nóis velho ó outro salve aqui para o sabotagem do s23 salve para o Simba do s194 que mais aqui olha esse maluco que tá usando aquela comp quase câncer de garra lembra dela quando o pessoal usava com a mei mas ela tá ele tá usando o darulho aqui ela é bem forte mas o mesmo esqueminha tipo a a garra curou você vai marcar um tá ligado igual a garra curou ela não vai ir lá limpar o status que eu dei aí a gente vai aproveitar e saber que a gente não sabe para o otosaka e tava humano aí Sergio Duarte ao pegar a tampa tá no nosso bagulho hoje em fala só pegar a tampa salve é isso aí e sabe o que mais aqui ao vim já mandei eita o ao morreu mano que rápido eu nem vi o ao morrer no fim e aí no próximo turno a gente vai ter o lá do flash e vai ter o darulho aí a gente marca primeiro a ver a gente vai lá marca tira resistência do maluco aí entra cuidar hoje para dar mais dano deixa eu ver aqui mais salve aqui da galera lá que me pediu no YouTube né o pessoal tá dando uma força absurda lá para mim obrigado mesmo a gente já tá com mais de 700 inscritos mano nem sei aonde da onde veio tanta gente então salve lá para o pessoal que tá ajudando bastante canal é o o Erwin Irwin do S15 e o de invicto salve para o mano lá que ficou ela ajudar foi comentar lá salve para o Thor 4 aqui do S44 às vezes eu dou uma força lá na conta dele eu jogo lá para ele salve para a Cristal aqui ó S43 ou Cristal sei lá se é unissex o bagulho né mano então a gente não sabe mas salve aí tá salvado mano salve para o Tom Crux do S44 o mano aí que saiu da guild ai cara aí Tom Cruise aí que tem uma desavença aí que acabou saindo da guild saudades Tom Cruise é quem mais Junior Kakashi salve aí mano salve para o Chafe acho que eu já mandei para esse borra bota aí sabe de novo e para o AKS Zed conforme a gente for jogando a gente a gente manda mais né só tá dando galera com esse fumei cara tem um cara com o mesmo nick aqui no meu servidor mano salve para ele hein né ó o Lâmina sapecou a gente ali né no Iru que caralho ó um salve para o Diablo salve mano ah ele sapecou porque ele tá sem o bagulhinho lá de proteger os espadachim né até eu dou mais dano com isso tô vendo que eu tomei dano para porra ali o cara deu muito dano né mano ele tá com aquele com armadura é aqui não tem mais salve para gente mandar mas o esquema dessa copa que eu gosto de usar é o é a marca você vai marca bate aí quando virar o terceiro turno você tem a marca de de novo e como você já vai ter mais de 60 de chacra você marca e bate aí vai ser mais fácil com isso entendeu e o bagulho vai dando bomba e aí o dano fica lindo o hall também tá aqui né salve para o hall aí vou mandar um salve para o DLL também o DLL me cobrou falou que eu não mando salve para ele não mando mesmo vou salvar o caralho não mando não vou mandar salve o DLL não tô zoando mano salve para o DLL aí vacilo ele é que que deu o start aqui no canal ele que criou o ele praticamente foi o que me empurrou para o canal mano ele falou Lumei grava o vídeo lá e foi só isso mano ele criou o canal e falou grava e acabamos chegando nisso aí que a gente tá hoje então se não fosse por ele aí vocês nem até Lumei no YouTube só agradece o DLL aí ele que que criou o bagulho eu só gravo eu só falo ó conseguimos três combo eita concluíram pega tampa feio e pega tampa que fase hein mano que fase deixa ver se a gente pega o raizinho aqui que concluiu pega tampa quem sabe a gente conclui ele para poder vingar nosso mano né feio vou vingar você pega tampa será vingado com a força do meu Sasuke e a compra dele é parecida caminha mas o como ele tem o danzo o ponto fraco da compra dele aqui é o danzo então a gente vai aproveitar o ponto fraco dele aqui quando o danzo de agalhada a gente vai lá e marca ele entendeu aí ele vai virar paralisado turno ela deu a galhada a gente vai marca ele e a a gente já chega chegando nele ali eu sempre perco o primeiro movimento né mano Nossa só um lixo de primeiro movimento na moral mano eu perco o cara acabou de criar conta o cara você viu que o combo dele nem saiu né é por causa do danzo o danzo que liga o o combo desses malucos então se você leva o danzo se você paralisa ele abraço então é isso que eu faço eu vou de lá e do flash e fico paralisando os danzo mas maluco não tem combo e aí a gente fica bonito na fita eu pegar o ele tá com duas esotérica né não eu fazia de duas esotérica assim também mas não compensa não você fica muito exposto com aquele danzo ali é bom levar um selamento levar um um laido flash que você poder fazer isso para não ver contra a minha comp e o laido flash não serve então mais um ponto positivo aí para usar a compra com dar o e do que com danzo se você usar com danzo ou faz que se usando com danzo eu recomendo usar o repelimento e queda do do lâmina aqui né E aí você põe a cobra repelimento e queda não tô viajando ah não dá mano pior que não vai dar porque o danzo vai ter que combar o bagulho ainda é porque eu fazia com é qualquer com a cobra gigante aquele bagulho de voo flutuação lá do choquinho lá do do lâmina mas não vai dar certo danzo vai ter que bater de qualquer jeito então não dá mano não funciona se você enfrentar um cara que tem o paranauê aqui vamos pegar Vivian vivendo S52 aí lá atrás da Vivian salve para Vivian e não sabe o maluquinho que roubou o combo né mano raizinho aí sabe por raizinho aí mano bem forte deu o sacode não pega tampa se eu pegar tava precisar de uns comba aí né hoje a gente vai ajudar ele porque ele nos ajudou olha no caso é que eu tenho mais refino que o maluco cara bem forte ó 71k é interessante que esse se esse redan tá tomando como né tomando combo é tomando status mas ele tá de chamas por que tá tomando essas porra todas não vai ter como marcar agora ele usou o bagulhinho lá de escudinho mas não dá nada não o negócio é a gente tentar dar um dano mesmo só eu não gosto muito de matar muito cedo os danzo né por causa do danzo não os redan porque lá para o terceiro turno ele já volta tá ligando aí é bem foda isso você acaba perdendo o esquema matar hidan no segundo turno mas infelizmente a gente não conseguiu deixar para matéria no segundo turno então ele vai chegar sapecando a gente no terceiro turno isso não vai ser legal olha lá ele protegeu a com o Conan dele mas a Conan dele não vai morrer não porque ela tá longe da minha linha de fogo ali se ela for morrer ela vai morrer só no próximo turno mas o danzo vai rodar mano olha lá ó só uma foissada ali no no facão de carne ali do dar hoje a gente já chega com o Lido Flash e dá o choque do trovão ali do dar hoje vai servir o redan já voltou sapecando então é bem chato quando você mata o redan muito cedo eu foquei errado aqui eu poderia ter focado o redan aí eu foquei o redan então foquei certo eu já meio que previa que ele ia voltar ali entendeu eu já cliquei ali e consegui combar ele se eu tivesse combado um dos dois que tava vivo eita porra nos caçaram fodeu mano perdemos então né perdemos e o cara caçou quer dizer que ele ganha ou não mano ou a gente se deu bem aqui olha tá usando o bagulho de cegueira da dançarina né que sujeira feio salve Léo e o Léo não é o Léo que tava lá mano no torneio Léo Dudu Léo Dudu o Léo Dudu mano é o maluco que tava no torneio ontem que tava só com dois ninjas então ele virou Léo Dudu ele é o cara aí mano você veio mear nosso rolê mesmo o Léo tá com uma conta bem interessante aqui que você viu que ele já chegou dando cegueira né então é bem forte isso bem interessante esse bagulho porque ele consegue parar os maluco de armadura relâmpago se ele chega ele fica cegando o maluco aí os cara de armadura relâmpago nem ataca o cara fica chupando ali então bem esperto do Léo aí uma louca zica do bagulho e como ele a dançarina dele não e aí que que eu fiz meu Deus nossa fiz merda eu apertei o botão errado mas não dá nada eu acabei zoando o combo todo do Léo do Léo Dudu aqui a gente conserta no próximo ataque era para usar o o Sasuke mano eu dei a marquinha do do Lamina a tia no bagulho mas já zoei o combo do Léo foi tudo planejado mano agora vou ter o Sasuke Suzano agora que ele vai resetar pá tudo planejado você acha que eu faço alguma coisa errada aqui então é o rastirama vai ligar o campo dele não tem como evitar porque ele resetou né não tem mais o que tacar nesse rastirama eu não tenho mobilidade eu não tenho nada nada para atacar então vai na flechada aqui eles querem levar dançarina porque o combo dele junto é dançarina então a gente leva dançarina a dançarina vai pro saco se ela não morrer no combo aí ela vai morrer no ataque do Sasuke agora na facada dele não morreu mano a mulher boa mesmo hein morrer a zica no bagulho e tem será que tem mais salve aqui no mundo não tem mais salve em hoje vocês se livraram do salve de seis minutos hein eu dei uma espalhada no salve isso aí porque senão era muita coisa né o Raul tá acabando com o jogo mano vamos lá pegar o combo do Raul e vamos lá provar o combo do Raul daqui a pouco esse casher nojento aí aproveitar que ele tá nerfado né tá sem um rim com certeza sem um rim ele deve dar menos dano então a gente aproveita que o Raul tá nerfado e só vai tenta matar o nosso o Léo Dudu aqui salve pro Léo Dudu mano o maluco zica apareceu de novo no nosso nossos vídeos aí cara firmeza demais mano obrigado mesmo aí ganhamos um inscrito só de dar vitória para ele lá a gente ganhou um inscrito mano então vou dar vitória para todo mundo então hein todo mundo que me pedir vitória fala ó me dá a vitória que você ganhou inscrito aí demorou já tô quitando já eu vou lá para o lol eita porra nos caçaram de novo agora o maluco aqui tá bolado o cara já veio com a porra toda ligada ali como ele tá de armadura relâmpago é eu vou vou tentar paralisar a paralisar aquele ai meu Deus não vai dar tempo fodeu fodeu mano porque aí que que vai fazer eu é paralisar o danzo né mas eu vou conseguir paralisar no combo aqui agora ó lá vai paralisar ele de qualquer jeito porque aí se o cara combar aqui o que liga o combo dele é o o danzo praticamente a gente já se protege mas deu de boa lá não funcionou dessa vez irmãozinho não combou e é foda é uma faca de dois gumi né mano você usar uma comp dessa porque se você não comba no maluco mano aí minha rolê eu vou focar o danzo porque ele vai tacar o olhinho ali e se ele tacar o olhinho tipo se eu focasse um aço uma lâmina por exemplo ele desce o olhinho no aço uma lâmina aí é minha meu rolê mano porque todo mundo ia bater nele e ela como ele tacou nele mesmo ele não vai morrer tranquilo vai ser um olhinho aí desperdiçado então vida que segue aí eu fico tranquilo porque se você bate alguém na sua frente na frente da sua linha de três e e esse time vem bater depois que ela tá com o olho ali aí ele lascou mano aí abraça aí o cara vai ressuscitar não vai ter jeito se você deixa o maluco podre entendeu ao crato fez 9 combo mano vamos lá atrás do crato o maluco tá absurdo carlinhos ali carlinhos de jesus ali combando pra porra o crato será que ele é bom mano se ele for bom fodeu mano vai tomar um pau do prato vai vendo como perder quem combate em a o cara tá de que me mara aqui vai miar nosso rolê em salve mano aí ué mas não era o cratos sabe mano o tratos tornou virou fênix e sabe o fênix aí absurdão no bagulho eu jurava que eu tinha clicado no crato mano ou valeu fênix só só mais bater brigar com o fênix aqui o fênix aí absurdão aí escrita aí ó bem melhor que o crato vem só só acho prefiro bem mais enfrentar os inscritos aí os caras gente boa para porra obrigado mesmo fênix e aí o seu vídeo vai estar lá para assistir depois e depois a gente vai atrás do cratos né tratos lá não sei mas o que aconteceu bugou no meio do caminho ali eu jurava que aplicado nele pegamos mano fênix aí o inscrito nosso e aí vai virar o turno a gente vai tomar e do flash né a gente dá um um lado flash nele aqui eu não sei se já vai matar eu acho que mata assim matou e vamos para a próxima valeu aí fênix estamos junto mano é cadê o cratos aí e tem que pegar o carlinhos ou cratos um dos dois tem três minutos quase quatro minutos e a louca porque a gente tem que pegar o mano do rolê medo de usar a mano eu cliquei no maluco ele que clicou em mim eu não sei agora mas eu queria que pegou o crato não vai dar tempo de lutar mais depois dessa então e o rolê sabe por fio salve fio conseguimos combar direto na sacra salve mano salve mano então quando a gente comba direto na sacra assim é muito bom porque ela já pega chamas lá ó já minha o rolê dela ela que tá aí para poder segurar todo o dano do time que vem na frente dela pegando fogo assim é foda lá ó me amo como do maluco eu já vou chegar chegando naquele dano ele já tenta dar uma marquinha nele como eu vou atacar primeiro então não dá nada se ele não virasse paralisado como ele tomou a paralisia do lado da rua e ela vira o turno diferente da paralisia do lado flash tá salvado fio é nóis mano fio do s49 aí brigadão mano os cara aí muita gente boa né mano é muito legal enfrentar uns malucos assim os cara tá ajudando pra caramba o canal só deixa os cara assistir o vídeo mano já me ajuda muito vou focar o Iruka aqui mas ele vai dar o toquinho né ele sempre dá o toquinho ó sábio de novo brunocou mano te salvei umas três vezes já fei na mesma batalha dos sábios mano sabe o brunocou aí maluco zika é incansável brunocou é nóis bruno é nóis velho ó a gente tem dois minutos para pegar o mano cratos ou mano carlinhos o chicário aí s29 absurdo eita porra a mano ninguém vai deixar pelo carlinhos e nem o crato velho salve para o rei ali ao rei de mano eu lembro do rei ali ele tem um canal aí não tem salvei não é não é tava por rei lei do s57 o caster aí ó s28 o o seis de rachirama bolado absoluto no joguinho do s60 ou é o diabo ó diabo já chamando de salvem o momei absoluto também salve para o blaze aqui é o que nos pegou de punho é nóis mano é muito salve né mano é uma mercada aí tá absoluta lá no canal lá tô gostando muito eu gosto de mandar salve mano então pode mandar salve raijinha aí ó é outro mano também brigadão aí os cara que acompanha o canal e para mim tá tudo tá tudo salvado eita vamos tacar um e cadê o o bboy uma tadinha do bboy sabe para o bboy falou que só tá tá perdendo é foda né mano tem umas batalha dos sábios que o bagulho é mais rica né é mais difícil de ganhar mas hoje tá bem tranquilo né eu não sei como que é o cratos lá como que é o carlinhos lá que estão combando mais de mil lá a gente não não deu de cara com eles ainda mas nem vai dar tempo de brigar com eles hoje também eu acho que essa daqui vai ser a última luta o nosso mano blaze brigadão do ralma no blaze aí acabou obrigado mesmo aí o carinho do pessoal aí lá no chat mundo mano ao ral nossa tadinho do ralma no ralph ficou em quarto aí talvez eu desse meu combo para ele né pá eu vacilei mas também não tem como né você viu que os cara tava vindo um atrás do outro em cima de mim é como eu ia ter como ajudar ninguém hoje ela tá feio negócio mas brigadão aí para quem assistiu mano deixa um like se gostou e até o próximo vídeo valeu mano